Bom dia galera, estamos chegando aqui no aeroporto de Lisboa, vamos continuar com o diário de bordo, canal, vamos dar uma segurada aí, vamos para a França, Itália, Alemanha, Espanha, dar uma passeada por aí, farei novos vídeos aí para vocês e uma nova etapa aí, começando agora e a gente vai continuar. Só me acertar aqui e logo vou postar para vocês novos vídeos aí de estrada, beleza galera? Aqui é o aeroporto de Lisboa, Portugal, estamos chegando aqui agora, hoje dia 14 de novembro de 2015, valeu galera, até mais.